Secretário Executivo Comunidade de Países da Língua Portuguesa, CPLP, Jacarias Albano da Costa, ao encontro ao Presidente da República, Sousera Majorta. Secretário Executivo CPLP, Jacarias Albano da Costa, jornalista e palácio-presidente para o Pitequarta, na minha mãe dela e da Tânia, a nessa primeira visita oficial no dar Secretário-Esecutivo CPLP. A mãe, precisamente, é um momento importante para a nação da NET, a intervenção de campanata, a consulta da Saia, se eu tenho que ver o que a visão de observação eleitoral Ida-Mainé, o Ida-Mainé, neste momento, Ida-Mainé, a audiência do SEMU, a Saia, o Iorna, o Icala, o Ida-Mainé, 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 a maia do Ida-Mainé, o 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 Ida-Mainé, talvez junho de 2025, para a aula dele continua em morar secretário-executivo da Assembleia Penita. Sra. Magami discute, nome do Sr. Presidente, assumo-se quase a messa com o Sr. Primeiro-Ministro Mós, na Sra. Aldeia Malanço, a atividade de saber que há uma aula para secretário-executivo, para deixar formar-se com a Assembleia Penita. E, segundo, haremos perspectivas no futuro, sobretudo, o ano de Moro prepara relato Tama-Baseá, importante, Itaré, Timor-Leste, a nação, membro do CPLP-Eteona, Leotinam, Leotinam, não, Leotinam, não, Leotinam, não, Leotinam, não, Leotinam, não, Leotinam, não, Leotinam, desde 2014, quando cai a presidência em E, antes nem que não saíte do meu, desde que tenha independência, o Sra. de Belém de Tentina, o União, o ensame que a Belém Serviço do Mundo, que o de Hala Ucrânia, no entanto, na Sra. Unique, Itaia, ou nações, mesmo, se serem, participam-nos, e a CPP, e o ensame que a Nação Sra. Unique, a pele e a cooperação, sobretudo, a cooperação econômica, empresarial, ou países asiâneas. Né, deham, nha mai, hato atividades, nebem, mc, nha, halou, haneçam, secretário-executivo, e a CPP, lhe, pê, no dar balanço, tinanruanian. Né, hatutam, saída, mc, discute, o presidente, haneçam, mc, saída, mc, alia, o primeiro-ministro, conabam, balanço, atividades, nebem, nhalau, no dar secretário-executivo. Presidente da República, Zuzera Muzor, tahatetem, nha se apoio na FAT em Timor-Leste, nha participação, nha CPP, no CPP, mc, e a prioridade política externa. Participação Timor-Leste e a Ásia em prioridade pôde e até em Budur-Mai para qualquer governo se assume função. Em Bransiana Pinto, STL News.